O Leonardo aqui, deve continuar preso o homem que decepou a mão da ex. E um detalhe que chama a atenção, que após decepar a mão da ex, moradores tentaram linchar esse homem, né? E o Leonardo vai trazer informação pra gente agora. Conta aí, Léo, boa tarde. Oi, Olores, muito boa tarde pra você e pra todos que acompanham o Balanço Geral. De acordo com o último boletim médico, o estado dessa mulher de 26 anos é considerado grave. Ela está internada em Anápolis e essa tentativa de feminicídio foi ontem à noite aqui na cidade. O suspeito aí, ele teria batido o carro dele numa moto de aplicativo, já que a ex estava sendo transportada na garupa. Com o impacto da batida, os dois caíram no chão. Já o suspeito, ele já saiu dentro do veículo com o facão na mão, partiu pra cima dessa mulher, deu vários golpes, acabou decepando a mão dela, também o braço. Na sequência, ele tentou tirar a própria vida, cortando os punhos e correu para um lote baldio. As pessoas da região leste da cidade, do bairro São Jerônimo, onde tudo aconteceu, essas pessoas ficaram revoltadas com toda a situação, partiram pra cima desse homem, cercaram ele no lote, na tentativa então de linchar esse homem, porque todos ficaram revoltados com essa crueldade contra essa mulher de 26 anos. A polícia militar chegou a tempo, ele foi preso, detido no momento então em que ele estava deitado no chão nesse lote baldio. A mulher foi socorrida pelos bombeiros e também pelo SAMU. Pra se ter uma ideia da gravidade, ela foi socorrida por uma USA, uma unidade de suporte avançado do SAMU, em que um médico vai junto por causa da gravidade dos ferimentos. Quem vai dar mais detalhes aí dessa investigação de agora em diante desse caso? A delegada da DEAN, a titular da DEAN de Anápolis, a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, a doutora Isabel Adjoi. Doutora, boa tarde pra senhora. O que já se sabe dessa crueldade aí de ontem à noite? Já tinha um histórico por trás? Sim. Infelizmente, ela já teve um inquérito policial de lesão corporal com ele como autor, só que eles voltaram, ela revogou a medida protetiva. E há dois dias ela pediu novamente essa medida protetiva porque ele vinha perseguindo ela. Essa medida foi concedida pelo juiz, mas ele ainda não havia sido citado, não tinha ainda conhecimento dessa medida protetiva. Então, ontem ele cometeu essa barbaridade, ele decepou a mão dela, deu várias facadas no corpo dela e arrancou um pedaço do couro cabeludo dela numa tentativa de feminicídio. Doutora, esse casal, esse ex-casal, dois filhos aí, parece que o histórico deles era bastante conturbado, né? Inclusive, em um dos relatos aí, a mulher falou que já chegou a apanhar dele. Sim, nesse inquérito que foi em 2022, ela foi agredida por ele. Ela chegou a pedir, então, a revogação dessa medida anteriormente? Qual que é o alerta que a senhora faz nesses casos? A mulher acredita no homem e o homem que já tinha agredido uma vez voltou novamente e agora tentou contra a vida dela? É, porque infelizmente a mulher acredita, tanto pela dependência emocional como pela dependência financeira, ela acredita que esse homem vai mudar, que as coisas vão mudar e infelizmente o agressor é agressor, ele não vai mudar. Então, foi até aí que aconteceu essa fatalidade. Doutora, nesse caso, ele ainda não passou por audiência de custódia, mas pelo histórico, ele precisa permanecer preso porque ele é uma ameaça para a mulher. Com certeza, ele pode voltar até cometer realmente o crime de feminicídio. Inclusive, em uma das passagens dele aí, a mulher relata que ele queria, quando ele foi à casa da ex, queria levar as crianças, ou seja, a família inteira vítima desse agressor. É, acaba que infelizmente, quando há uma violência doméstica dentro de uma residência, quem sofre não é só a mulher, são os filhos, todo mundo que convive ali naquele espaço. Como vai ser o decorrer agora dessa investigação? É, nós esperamos ouvir mais testemunhas, porque nós vimos que no local tinha várias pessoas, talvez câmeras de segurança também, para que a gente possa ver, talvez, o momento do albarroamento do carro com a motocicleta, ele descendo com o facão. Então, nós estamos nessa linha de investigação. Delegada, nesse caso específico, mostra que ele estava perseguindo a mulher, já que ela estava numa moto, sendo transportada numa moto de aplicativo, e ele reconheceu ela, acabou batendo o veículo para derrubar os dois, tanto o condutor quanto a ex? Sim, com certeza, ele estava perseguindo ela. O objetivo dele naquele momento? Provavelmente, já era, por ele já estar portando esse facão, eu acho que o objetivo dele já era fazer o que ele fez. Já se sabe essa motivação, ciúmes, não aceitar o fim do relacionamento, o que a polícia já apurou inicialmente? É, quando ela pediu a medida protetiva, é pela não aceitação do fim do relacionamento. Pois é, uma situação muito complicada, muito obrigada, doutora Isabela Joy, porque ela não aceitava o fim do relacionamento, já teve um histórico de violência doméstica anteriormente, esse ex-casal aí, dois filhos, os filhos no meio aí dessa confusão toda, ela chegou a retirar a medida protetiva, mas ela pediu novamente que foi deferida aí pela justiça, mas não foi a tempo de evitar essa tentativa aí de feminicídio. É importante manter a denúncia, procurar a DEAN, formalizar a denúncia e pedir a medida protetiva e, em caso de denúncia, ir ligar 197, 190 ou 180, Luares. Pois é, mas um daqueles casos, né, Leonardo, que infelizmente a mulher acabou sendo pressionada ou convencida pelo agressor a retirar a medida protetiva e aí está o resultado disso tudo. A gente continua acompanhando, né, e Leonardo, por pouco, esse homem não foi linchado, né? Justamente, Luares, por pouco, ele não foi linchado, já que enquanto algumas pessoas ligavam para o Socorro, para o SAMU, bombeiros e para a Polícia Militar, os outros cercaram na tentativa de linchar esse homem, ou seja, a população demonstrou revolta nesse caso? Sim, a população quis linchar, mas a PM conteve para não acontecer um mal maior. Esse caso já saiu da central de flagrantes e já veio para a DEAN? Já, já está conosco. Pois é, Luares, está vendo só uma situação aí que revoltou a população, os moradores da região do Parque São Jerônimo, no leste de Anápolis, ficaram revoltados com toda a situação e eles queriam linchar esse homem. E como eu conversei com a doutora Isabela Joy aqui, tomara que na audiência de custódia o juiz mantenha esse covarde preso, porque ele é uma ameaça não só para a mulher, mas para a família toda. É, tomara que fique por lá. Obrigado, Léo. A gente continua acompanhando esse caso.